Bom dia! Bom dia! Vamos para o N com N portenseito aos números naturais dias de caminhada. Décimo dezesseis. Décimo dezesseis. Décimo dezesseis. Décimo dezesseis. Corta! Não corta que isto é bem como assim. Estou a ver que a malta está tudo doido. Ok. Então vamos. Estamos a sair do Rio de Silla del Camino. Acho que é Rio de Silla. Chego ao fim e não consigo dizer o nome disso. E vamos lá sabermos bem para onde. Na Amarcação. Fecho. É onde a gente quiser pois ar. Certo? Ais a Deus. Ais a Deus. Ais a Deus. Ais a Deus. Ais a Deus da terra seguida. Aqui está-me a foda. Não tem aspecto não. Ah! Não temos água. Temos um bocadinho de garrafa. Não temos pequeno almoço. Não temos pequeno almoço. Não tomamos o pequeno almoço. Não há nada na terrinha. Aqui não há nada. Portanto é sem marcações sem comida e sem água. Pronto. Bora lá. Sobrevivermos. Vocês vão continuar a ver os próximos vídeos. Se nós ficarmos liofilizados pelo caminho. A gente a viu. A gente a viu. Vamos lá. Bora lá. Estamos aqui ainda. E vamos continuar. Então parece que temos salvos. Encontramos comida. Bora lá. Vamos comer. Conta lá. Conta lá. Já está mais contentinha agora? Já. Vinha muito tristinha porque o pequeno almoço é muito importante para mim. Esse é o pequeno almoço. Tenho vontade de chorar. E pronto. Eu posso ficar sem jantar. Mas o pequeno almoço é muito importante. É para isto que eu treino. Muitas vezes vou caminhar em jejum. Mas eu não sou maluca a esse ponto. Então. Não se deve sair de casa em jejum por causa das bruxas. Já dizia a minha avó. Temos que levar sempre qualquer coisa no estomaco. A avó não sabia que eram as bruxas. Eu também sou bruxa. Sou uma santinha. Eu sou bruxa também. Eu sou santa. Sou imune a isso. Bom. Vamos voltar ao caminho. Passa ali à frente. Tivemos que nos dediar do caminho. Para ir à La Chocolatera. É Chocolatero. Chocolatero. Pronto. Viste lá o senhor. É. O senhor. O senhor ocupava o espaço de três. Não interessa. O chocolate realmente engorda. Que aquilo. Eu também já comi o chocolate. Obrigado. Obrigado. Nada. Então vou falar pelo senhor. Bom. Vamos voltar ao caminho. Estamos na Plaza Maior. E vamos continuar o caminho. está você na pól, está muito fechado, pra Saviorvi? Está aqui o campo de ervilhas que mais acaba. Eu acho que é ervilhas. Estamos em Belo Arába Então dona Sônia Como vai senhor Jorge está cá hoje? Estou a gosto cá Mais ervilha aqui plantada Muita ervilha planta esta gente É um campo assim de ervilhas que é precisão Então já temos comida Já temos comida Mais descansada hoje? Agora só temos que encontrar a cozinha Já levamos comida para fazer Portanto só precisamos encontrar a cozinha Vamos almoço e coisas para fazer para jantar Almoço, jantar e lanche Temos tudo Pequeno almoço da manhã Esta vez não nos enganam Agora chegamos lá e a terrinha tem tudo A terrinha tem tudo Manda tem fogão Ai ai Ontem tinha um fogão a gás Que é a bilha do gás que tivemos que mudar Este alberto que a gente ficou Era tão primário Tinha um fogão a gás Mas a bilha que estava no fogão não dava gás E dos 3 bicos do fogão só um é que funcionava O mais pequenino Mas fizemos comida Aliás Como é que chamava? Albergo de São Lázaro? Sim Enredecila del Camino Vamos lá fazer a crítica do albergo Péssimo Péssimo Ok Mas vamos banho e a água saia até a rua Foi 7 euros por pessoa Epá Mas é assim Mais vale pagar mais e ficar melhor O beliche era tão baixinho Que até O beliche de cima não tinha escada Aquilo subia sem escada Portanto quem estava cá em baixo Por causa dela Olha os sete galos na cabeça Era só para ter com a cabeça Depois O banho A pessoa estava a tomar Bom para acertar a água Quente e fria Aquilo levou algum tempo Mas eu pensava Olha só tu é gastar água e gás aos gás Eu só tomo banho Nem vou escaldar-me Nem vou tomar banho do lado Aquilo era ali umas torneiras manhosas Eu vou ali algum tempo Para conseguir a se tratar A temperatura E chegou a água ao corredor Porque as pessoas a tomar banho A água vinha para fora da casa do banho As portas mal fechavam? Ah as portas nem fechavam quase Quase não Havia uma que não fechava mesmo A cozinha Muito básica e suja A gente teve que estar a lavar tudo o que usou E que ia usar Antes de usar e depois de usar Não tinha sítio sequer para comer Tinha lá uma bancadazinha Foi aí que a gente comeu O fogão não funcionava Era um fogão a gás que não funcionava Depois descobrimos que não devia ter gás Então como tinha lá A gente já tinha tomado banho Os outros também O resto do pessoal quase todos já tinha tomado banho Então tirámos a bilha que estava para o esquentador Metemos no fogão E descobrimos que havia um bico que funcionava O mais pequenino Lá conseguimos cozinhar E pronto Ah De Uma vez que é um alberque que diz que tem A cozinha de uso livre E que faz propaganda competente cozinha de uso livre Havia de ver a cara da senhora Acontecemos que não queríamos o jantar dela Queríamos cozinhar nós Sim porque eles têm um restaurante na parte de trás Têm um restaurante Com uma cozinha porca também É Isto tem que se dizer as coisas né Porque a Sónia foi lá buscar Ah porque a gente não tínhamos esqueiro Para acender o fogão É esqueiro para acender Foi lá buscar e entrou na cozinha E ficou assustada com o que viu Ainda bem que não comemos lá Comeram uma massa com carne não foi uma coisa Sim uma massa com tomate Pois Aquelas coisas feitas com a cozinheira Que lá estava E pronto Mas O que me chocou mais Logo de início Foi quando estávamos a fazer o registro A senhora que nos atendeu Fez uma cara de Opa desapareça-me daqui Quando dissemos que não queríamos o jantar dela Sim tínhamos de decidir logo o que é que Se queríamos comer ou não Se queríamos ou não Tínhamos de decidir Logo o que é que queríamos comer e não sei o que Portanto cá arraio E a gente dissemos Não não a gente traz comida e vamos cozinhar Pá fez uma cara como quem diz Caraças Não vou cobrar o jantar Ainda por cima vão gastar gás Também estão lixados Dizem que aquilo não tem gás Foi logo que ela deve ter pensado Mas a gente lixo Oxi Pronto É mau É mau ter um albergue em que faz publicidade Que a cozinha é de uso livre E realmente a cozinha é de uso livre mas depois não tem nada Uma frigideira que meteu tanto nojo que a gente nem lavando a usou Um tacho Um tacho que peguei em palha de aço e estive a lavá-lo todo com palha de aço Porque aquilo estava mesmo horrível, nojento e pronto e foi assim que a coisa se deu Mas a frigideira estava com a frigideira Mas a frigideira nem é aquilo É aquilo só mesmo deitando fora e comprando nojo Portanto às vezes Ah e porque é que ficámos naquele albergue? Na verdade era o único que tinha cozinha de uso livre E nós gostamos de cozinhar e queremos fazer a nossa própria comida E queremos saber o que é que comemos né Porque também se é para estar a comer em restaurantes Como aquele daquele albergue Que a cozinha era nojenta Bah é preciso fazer eu o comer e saber o que é como né Ao menos sei que lavei a frigideira e o tacho antes de cozinhar A frigideira não deu para lavar sequer E os pratos e os copos tudo o que a gente usou ali a gente lavou primeiro E pronto mas é mau Isso é contra mim é a publicidade enganada Mas pronto era o único que permitia cozinhar Embora com péssimas condições Hoje ainda não sabemos o que é que nos vai calhar Vamos aqui para o nosso caminhozinho Os campos continuam muito bonitos Não sei se a câmara consegue captar a beleza dos campos Com estas diferenças de tons de verde E sei que por vezes nem sempre é possível captar este tom Mas muito bonito Então vá vamos lá continuar mais uns quilometres indo Ou muito me engano ou a gente neste caminho não faz 5 quilometres sem comer o café E a gente hoje começou sem comida mas bolas Fazei de uma nova e já vou com dois cafés com leite mas isto é uma história a história dos cafés com leite no caminho de Santiago não é uma lenda mas é um facto então a história remonta a 2021 quando duas alminhas panadas foram fazer o caminho primitivo isso começou a gerar-se o mito do café com leite ou seja, de manhã a Estónia queria sempre um café com leite houve um dia, à saída do Lugo passámos em montes de cafés e ainda parámos em nenhum café com leite porque na praça do Lugo havia montes de cafés ali que até era fácil, a alfaverta era tanta que não se parou para beber o café com leite ora bem, nessa noite se se recordam da nossa história, dos nossos vídeos do Lugo não tivemos albergue, tivemos de terminar ao relento entrando aí para a frente percebemos que o café com leite faz parte da condição para ter um bom albergue e quanto mais amargo é o café, melhor o albergue uma coisa assim então, hoje, como o albergue ontem foi tão mal hoje ela já beu dois cafés com leite para garantir que o albergue é bom bem, a vez vamos continuar a comer calados a gente é com um pequeno diesel, é FNASCAL há lá um vídeo do culinário que a minha mãe disse quando metes comida na boca não devias-te falar então está calado já, a gente já volta quando tiver que ir a sair de mais uma localidade Vilambistia, não é? uma coisa assim e agora temos aqui um domo a gente fica mania de fazer uma coisa destas é giro, já viste? precisava de construir uma coisa destas até me vendem coisas destas para fazer aqui é uma rede social da antiguidade onde a malta vinha a lavar roupa e ali temos água com fartura bem, e a partir daqui vamos com 20 km vamos ter que começar a ter atenção ao local onde vamos ficar espinhosa del camino a gente tentou aqui um albergue que dava para fazer comida mas já não tinha raga é ali Las Almas casa Las Almas era aqui portanto ficávamos já aqui não tivemos sorte vamos continuar mais 3 km e qualquer coisa 3,6 km era aqui nas Las Almas destes todos era o único que tinha a cozinha dos livres da terra para onde vamos o albergue que tem cozinha dos livres está cerrado é um albergue paroquial e vamos ter que ficar numa daquelas que tem comida mas também tem microondas e permite a gente aquecer o que a gente leva para fazer nós tínhamos duas a gente até a gente damos ao trabalho carregar com duas versões na verdade uma era o almoço outra era o jantar mas como a gente comeu uma boa sandocas como viram que foi o nosso almoço podemos usar a tortilha como jantar e o que trazemos para o jantar de hoje fica para o jantar de amanhã até para o pomestino e deixamos estar a engordar então lá vamos continuar aqui van eu does v Yeah of e Quase a chegar, mas o que custa mesmo é o Quase, os quilómetros mais custam aqui, são os primeiros cinco quilómetros, até que a gente ouve dizer fizermos cinco quilómetros, e os últimos cinco quilómetros, ou os últimos três, ou o último um, é os últimos qualquer coisa. Estou a ver, é caminho um para aqui. Olha na casa aqui. Agora está cortado por ali, começo do caminho, não é queira que a malta vá para ali, então vamos para onde, para aqui? Ai, deve ser para aqui. Isto tem a sensação de que temos de inventar caminho, mas ir para esta estrada também não me está a aprecer muito, prefiro ir para a erva. Olha, a terrinha estava aqui à frente, já desapareceu, já a vi tão perto, já não a veis. Agora só veis campo, já não sei onde é que está a terrinha. Acho que veis ali umas casitas por meio, não sei se é, se é uma ilusão ótica, já não sei. Mas isto, o fim é sempre o mais difícil. Há ali uma pontezinha. Não é, Sónia? É, Jorge. Difícil é o fim. É. Sónia já vem, ah, meu Deus, logo eu a vi mudar com este maluco. Logo eu. Tanta gente sente na face da terra. Logo isto, eu quero andar, 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 andar feito porco. Bora lá. A chegar, finalmente. Roupa estendida, mas umas nuvens no horizonte que não nos deixam muito cansados quanto à probabilidade de secar a roupa. A Sónia está cheio de frio? Estou. Cheio de frio. E está difícil de enxugar a roupa, o que nos deixa o dia complicado para amanhã. Não que a gente precise desta roupa para durante o dia, mas levar a roupa molhada pesa bastante mais, não é? Como é que foi o dia hoje? Meter um pé à frente do outro e caminhar. Meter um pé à frente dos dois cães. Meter um pé à frente do outro e caminhar. Acho que temos que louvar a Sónia, porque isto para ela está a ser muito mais difícil do que para mim. Eu só tenho dor num dedo. Ela tem dor entre os momentos num dedo. Eu tenho um dedo que não me dói. Eu só me dói um dedo. Porque o rei das botas estão-me a fazer doer um dedo. Mas pronto, eu tenho 20. Se me dói um, também não há mal. Não há grande problema. O resto estou bem, não tenho qualquer problema. Ela vem muito pior, porque já não estava bem quando veio para cá. E caminhar todos os dias não é fácil. Já vamos em, ainda sei quantos dias? Décimo sexto. Décimo sexto dia. Ok. Então, chegámos até aqui a qualquer coisa de Oca. Vila Franca. De Oca. Vila Franca. Não, ainda tem o Monte de Oca. De Vila Franca de Monte de Oca. Ou Monte de Oca, alguma coisa assim. Pronto. Foi um bocado difícil na parte final. O percurso até aqui é sempre a subir. E amanhã começa a subir. Desde... Como é que era? Bolo Dourado? Como é que é? Belo Dourado. Belo Dourado. Acho que é Belo Dourado. Bolo Dourado. Uma coisa assim. Eu acho engraçado quando vejo, às vezes, os estrangeiros a caminhar em Portugal e a dizer com cada nome de terra muito maldito, deve ser, mesmo que algum espanhol comeu e se a falar aqui, vai dar a mesma coisa. Mas daí dessa terra de Belo Dourado, ou que é, ou de Belo Dourado, ou uma coisa do género, até aqui foi sempre a subir. Não é uma subida íngreme, mas é uma subida... É sempre a subir. Tanta gente vem sempre a ganhar cota, a ganhar altitude. E pá, isso dá desgaste físico, não é? Com a agravante que tivemos que comprar comida, já temos comida para hoje e para amanhã, porque aqui só há microondas, nós trazíamos para cozinhar e trazíamos para almoçar. Optámos por não almoçar, fomos comer ali um petisco e não fizemos o almoço e então agora vamos depois fazer um jantar que vai ser feito no microondas e então amanhã já vamos carregar com o esparguete e com aquela tralha toda, que estávamos a pensar consumir hoje e não tinha tanto peso, para a localidade seguinte, vamos tentar ter sítio para cozinhar. Ok, esse é sempre o nosso objetivo. Vai ser peso adicional, vamos carregar com ele, mas pronto, tem que ser. E gostávamos que a roupa secasse, porque será peso adicional também a roupa emulhada. Já para não falar que se o dia não estiver bom, ou seja, com sol, também vai ser difícil secá-la pelo caminho, o que faz com que a gente chegue ao tal albergue e não tenha roupa para mudar. Pronto, são estas coisas que temos que gerir no caminho. É tal história, a malta fala do tal caminho idil e todo um penito e não sei o quê. Malta, o homem não se cala, eu estou cheio de frio, fica no vídeo, até amanhã se Deus quiser. Tchau. Portanto, há todas estas situações que temos que gerir, como por exemplo ter frio e ir embora, eu não vou sair daqui porque o tempo não está, ou seja, o aspecto não está seguro para enxugar a roupa e eu quero garantir que a roupa, a que está enxuta não vai molhar mais e o que eu vou fazer, eu vou ficar por aqui, embora esteja simulinho, e vou ficar por aqui para ver, se começar a pingar rapidamente, apanho a roupa toda e, para menos, evito que pior do que o que está, porque não quero ter amanhã roupa emulhada. Pronto pessoal, foi mais uma etapa, foi mais 25 km que nós fizemos no nosso caminho, foram mais paisagens espetaculares que nós vimos e tentei gravar algumas, embora tenha a consciência que não tem nada a ver com aquilo que nós vemos. As cores que o campo tem nesta altura com as zonas floridas e vários tons de verde, em contraste com as nuvens, que até isso ajuda, porque estes tons das nuvens acabam por dar uma beleza diferente a toda a paisagem, é uma experiência que só vivendo é que nós podemos ter a sorte de a ver e de passar por ela. Claro que tudo isto é um preço, o preço é este, é ter que lavar a roupa, ter que secar, ter que ver se dá para secar, gerir a cozinha, nós tentávamos ficar num alberque que tinha cozinha mas já estava cheio, viemos para este, sabíamos que era só microondas. Mas este alberque que eu estou era um antigo hospital de peregrinos do século XIV, foi depois convertido num hotel e uma parte foi deixada para alberque de peregrinos, portanto não tem nada a ver com a parte luxuosa do hotel, tem uns beliches e tem umas caminhas e tem umas coisas assim mais simples e, mas pronto, foi aproveitado o edifício que era um antigo hospital de peregrinos e agora é um hotel na parte da frente e aqui na parte de trás tem um alojamento para peregrinos. Pronto, acho que é um bom aproveitamento do espaço e já não é o primeiro que eu vejo assim. O Palácio de Meirás no caminho primitivo é exatamente igual, tem uma parte de baixo para peregrinos e a parte de cima hotel. Já passei por vários assim, não estou a lembrar qual o nome das terras, mas já passei por vários assim, tem hotel em cima e em baixo para os peregrinos. Bom pessoal, não se esqueçam de fazer gosto, porque isto pode um vídeo ser divulgado e encontrámos-nos no próximo vídeo, já amanhã, ainda não é amanhã que vou chegar a Burgos, só no dia seguinte, portanto ainda não vai ser a folga, mas amanhã ainda não sei bem qual é a localidade que vou ficar, ainda vamos estudar isso pelo caminho, ainda vamos ver ali qual é que é a melhor que tenha a possibilidade de fazer comida e que tenha vaga. E até amanhã ou já no próximo, quando seguir o próximo vídeo, tchau, até à próxima. E aí E aí Tchau, tchau.